Oi pessoal! No vídeo de hoje estamos aonde? Cabedelo. Onde é Cabedelo? É uma cidade que tem aqui vizinho a João Pessoa. Está ficando na região metropolitana. Dez minutinhos de Uber você está aqui. E por que a gente está aqui hoje? A gente vai ver, de acordo com as pessoas, o povo do sol mais bonito do Brasil. E é verdade. Não sabemos, mas vamos ver para ter certeza. Vamos dar a nossa opinião sobre. Música Pessoal, você percebe que aqui é uma região bem turística pela quantidade de barcos. Olha, os barcos saem toda hora e essa hora é o ponto. Verdade. Tem muito barco mesmo. Como está perto do Corro do Sol, né? E aqui tem o Exofama, ele tem o Corro do Sol bonito. Sim, também tem muito turista. Aí eles aproveitam muito esse horário, sabe? Para envegar mais gente. Não sei se vocês estão vendo, o barco está lotado. E pessoal, estamos aqui agora. Os jacarés. Se a gente está na praia dos jacarés, é porque tem jacarés. Verdade. Verdade. Os jacarés de verdade não existem. Não existem. Aqui só jacarés de brindas. São brindas. São brindas. São brindas. Aqui a foto aqui é perfeita. Não existem. No jacarés não. Mas nem o jacarés não. Estados. 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 Estou vendo? Estou vendo, estou vendo este jacarão. Estou vendo que tem vários lugares, eu estou vendo isso. Estou vendo. Estou vendo? É, estou vendo. Não sei se eu tenho ruído. Estou vendo. Estou vendo. Adivostoso. Adivostoso. O que eu encontrei, pessoal? Uma pia de jacaré. Eu vou lavar minhas mãos aí, porque eu sou desse. Está perfeito, eu amei. Vou levar para casa. O que você leva para casa? A vegetaria é muito linda. E para quem quer saber do preço, é R$ 60,00 o preço. É bom, tem um preço bom. Está mais barato do que em Recife. Recife R$ 70,00. É verdade. E aqui pelo menos tem o fundo. E aqui tem uma posição muito linda. Recife tem nada. Quer dizer? Tem sim, Recife é lindo, só que tem muito lixo nos campos. Eu acho que isso acaba a capaizagem. Ah, e aqui tem a Juliette, olha. Aqui tem Juliette. A gente vem contra a Cacto e Juliette. Juliette te ama, amor. É, ela está acompanhando eu em qualquer canto. Ela já curtiu esse vídeo. Sim. Só falta você curtir aí. Está assistindo. Aqui na Praia do Jacaré é um cabelo que estava se entendendo que tem a quantidade de artesanato. Tem a Cacto e 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 a Cacto. Tem quase tudo, né? É, muita loja. Para quem gosta, é muito bom. Nossa, né? Eu curto artesanato, mas eu sou curto. Mas eu já estou, tipo, muito surpresa. Sim, e para quem é fã? Nossa, isso aqui é um paraíso. Então, vocês estão, né? Ação de lojinhas. Música ao vivo em todos os lugares, praticamente. Música ao vivo em todos os lugares. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL